Boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde a você que está acompanhando a maratona de podcast direto aqui da Expo ISP Brasil aqui em São Paulo no Pro Magno. Já são mais de 20 horas de ao vivo inédito com conteúdo de telecom e energia solar sendo transmitido direto pelo YouTube da Expo ISP Brasil. Você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, acione o sininho, todas as assinaturas e nós vamos conversar com um dos representantes dessas operadoras usas. A gente está aí pela Auleta, que é provedor de energia solar, ele tem uma franquia de provedor de energia solar, ele vai com contribuições. Você não sai daí, acompanha o nosso conteúdo, se preferir você pode migrar para o Instagram que a Expo ISP tem produzido aqui desde ontem, nós estamos nessa maratona. Boa tarde, Pathy, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando, desses tráfegos aí, a nossa fala, a nossa comunicação de transmissão. Parceiro da Enrede Sempre, nosso canal aí está na plataforma da NX TV, seja muito bem-vindo. O canal, a nossa plataforma. Opa! A nossa plataforma, ela é a ação cada vez mais da entrega do conteúdo de várias formas. Ele está com vocês e foi ele que fez essa conexão há cerca de 60 dias atrás e a gente vem dialogando aí. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Muito obrigado aos ouvintes. O mundo dos provedores de internet. E por que não agregar um novo? Ele tem carro, escada e clientes. E energia solar. Viva de negócios. Eu gosto muito de falar sobre negócios porque todo mundo quer mudar de vida, de ampliar nossos negócios. Então, você que está acompanhando esse podcast, toda a espécie, um provedor de energia solar, é uma legalização que consegue caminhar em paralelo lá, passar também a ser um fornecedor do serviço de energia sustentável? Ao mesmo tempo, eles se comunicam por uma questão de lógica e de redução de infraestrutura para que a conectividade chegue aí. A plantação de painéis fotovoltaicos, que é a partir do momento em que eu faço a captação sensorial, que é um vetorzinho que tem interno, e que aquilo eu transformo, então, numa... E isso tem um impacto para quem tem uma demanda alta, um consumo alto de energia. É um mercado que agora vai passar a ser regulado. Até então, ele não era a vírus, que a partir de 2023 passa a vigorar, então, o novo marco de telecomunicações. Então, assim, são setores que estão em crescimento exponente. O mercado de energia solar também teve esse crescimento. Então, são mercados que no fim do dia são diferentes? No mercado existe fusão na estrutura, na logística de venda desse produto. Ah, é tão jovem, tão linda, mas faz parte do jogo. Você está na mesa aqui, Patrícia, com a dor. Como é que funciona também essa coisa da TV por assinatura? O provedor está lá entregando internet, mas ele... Estou desenvolvendo este mercado até pelas plataformas também IPTV, a questão ali de... Porque hoje em dia, o consumidor tem o perfil de, na verdade, assistir aquilo que ele quer. Na verdade, tem esse ganho de escala, o que é muito... Também é a questão de implementar esportes, né? Que eu sei que estão com serviços de telecomunicações, só que quando eu estou falando num canal linear, eu estou falando de um serviço de valor. É greve pegado por meio aí de ondas eletromagnéticas de rede e internet. Então, o seu dia internet. Olha, quanto esclarecimento. É isso mesmo, Davi? Conta pra gente, como é que funciona, então? O grande desafio do consumidor brasileiro, onde ele aprendeu a assistir televisão, ele vai sempre ver a TV aberta. Eu, meu, que começou a consumir TV por assinatura no Brasil. Só que até aqui, às vezes ele não queria ter, mas por estar empacotado, ele tinha que assistir. E o HBO, o Discovery, eles eram muito dependentes. Eu não dependia muito do outro. Hoje, esses produtores, eles têm a possibilidade, se a gente for trabalhar com o mercado de canal de TV por assinatura, ele está em franca queda, né? A gente vem de um número de... Como é que eu falei de TV aberta? Ela está mudando. A pessoa quer ir lá assistir. Ela quer assistir o que ela... O assinante do nosso provedor entra lá, ele, com canais mais modestos, mas que entregam conteúdo de qualidade para o assinante. Ter um conteúdo de qualidade que não vai demandar atual, super, ele pega o cartão de crédito dele, vai lá e assina. O Maí de Belmar, ele é muito novo para todo mundo. E é um excesso de informação também muito grande, né? Esse é o Pineto, que é um garoto muito bom, muito comunicativo, né? São as que estavam, de repente, na TV aberta ou em alguma TV por assinatura cara. Isso. Mas o que poucas pessoas sabem é o quanto custa uma produção hollywoodiana. Você sabe que eu tenho encontrado muita dificuldade de escolher um filme. Às vezes eu falo de 50 milhões de domicílios ou celulares, 50 milhões de pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. Então, talvez, pensar, assim, em trabalhar esse público com quem eu tenho conexão de verdade. Quem é que compra na minha mão? Quem consome o que eu estou vendendo? Quem vai me ver? Quem é adolescente que vai me consumir? Eu acho que essa diversidade vai fazer com que a televisão... Porque está todo mundo produzindo hoje. Isso. E vendo em qualquer lugar. E vendo em qualquer lugar. Se você imagina do Bob Esponja, onde que estreiava? No canal Nickelodeon. Hoje, eles lançam... Como você disse, você fala, pô, eu fico mais tempo procurando do que efetivamente assistindo. Ó, você vai ver isso aqui agora. Isso, isso. A possibilidade de escolha confunde ainda o consumidor. Durante muito tempo, se você quer falar com o meu pai, você, por favor, liga no horário do Jornal Nacional. Porque é o horário que ele está em casa. Né? Então, a gente sempre estava acostumado a ser receptivo nisso. E hoje, não. Hoje, a gente tem que decidir. A gente fica ali, pô, mas será que é isso? Agora, tem um equilíbrio nessa balança aí. Como é que funciona a INX? Eu só consigo assinar via provedor, não é isso? Isso, isso. Hoje, a gente... A marca do provedor em todos os momentos do consumo. Então, você customiza... Então, vamos, por exemplo, Patrícia Play. O que? Pati Play. Sempre Play, vai. Pati Play. Pelo amor de Deus. Anda a reportagem. E aqui no podcast, estou parecendo o Silvio Santos, né? Estou faturando aqui, dei podcast aqui. Então, qual que é a ideia? É que o assinante do provedor, ele entre lá, ele baixa ali. Ele baixa ali, ele loga como assinante. Então, ele usa o login e senha como assinante. Ele entrar aqui. E ele pode entrar em determinados lugares dentro da plataforma para consumir o que tem. Da INX, você sabe que, né, doutora? É uma coisa muito emocionante. Antigamente, por exemplo, a TV Sempre, ela tem ideia que é a RCA Company, que é praticamente... Ricardo Grille. Exatamente. Tem muita expansão. E ela continua viva. Desde que eu entrei, há 10 anos atrás, as pessoas falavam assim, porque tem não sei o que, porque não sei o que, ela não quer perder aquilo ali. E aí, qual era a minha agonia? Poxa, tem que assinar a TV a cabo. Aquilo era, olha, Guila, meu Deus do céu, era me matar. E o YouTube, né? 7, 8 anos atrás, que a gente está no YouTube. E hoje, eu tenho outra percepção. Em mais de mil cidades. Então, essa democratização confunde do ponto de vista do usuário. 7 anos, ela consegue achar qualquer coisa muito mais rápido do que a gente. Ela não vai perder o tempo que você... Eu ouvi dizer tal coisa, né? Ela vai lá e já descobre onde está, o que tem, né? Eu falo muito, tinha outro passarinho, ele falava, olha esse passarinho, é o papagapinho. Eu falava, mas rapaz, é diferente. Hoje, são os pais serem a referência de informação, não só de conteúdo de vídeo. Isso, né? Eu era o irmão mais novo, sempre eu que mudava de canal, né? E a televisão era o último, último. Vamos acabar essa discussão, porque já que todo mundo está fazendo confissões, aí também vão fazer. Cresceu e se criou com a TV aberta. Eu não. Eu nasci e me criei com o rádio, na época do cartão perfurado. Vocês não sabem o que é isso. Não sei mesmo. É, ótimo. Mudou para o digital, a gente começou a vender câmera digital, foram as primeiras do Brasil, Mirage, a gente cresceu. E o tablet praticamente está ultrapassado. O que se vê é iPad um pouco, baixar o preço. Por isso que eu estou fazendo, a gente, a professora falou, com a energia. Você sabe dizer, desculpa, a porcentagem da despesa dele? 24 horas, toda a infraestrutura tecnológica 24 horas, suporte. E são servidores e depois ele sai vendendo para os clientes que já existem, que eles já estão, já são clientes dele. Esse era um ponto que eu queria falar, como valor agregado ao meu usuário, como um serviço de canal linear. A manga é uma carteira de clientes expressiva, gigantesca. Eu posso montar um ônibus de painéis fotovoltaicos, essa é a intenção para fazer essa geração distribuída ao mercado de energia solar. Tem uns três anos por conta de um cliente nosso que era provedor e que, no que tange a energia, ou seja, o consumo auto-remoto, a geração de alimentação, de toda a instalação dos painéis fotovoltaicos dentro de um prédio comercial. O modelo de negócio foi pensando nesse sentido de um provedor, pelo fato de ele já ter essa carteira de... Normalmente, o provedor de internet é um cara que começou praticamente dentro, ele tem uma empresa... E percebe que ele pode explorar mais toda aquela estrutura técnica dele. Em média, é uns 100 reais por mês que ele ganha por cliente. Aqui não. Cada projeto é outro. Dentro dessa franquia, vamos falar do seu negócio agora, porque eu acho que a gente está num podcast muito rico, mas está na esteira, está ali. Aí você vem com uma franquia, claro que ela está entregando TV, agora vai entregar energia solar, através de uma franquia. Contexto completo de toda a operação, assim como qualquer outra franquia, a questão jurídica... Representa 8% dos grandes e a gente faz como toda franquia, nós temos a regra. Se você entra numa franquia do McDonald's, você não pode fazer batata frita que você quer. Você tem que fazer a batata frita bich... Com padrões. Com padrões, seguindo tudo. Por quê? Para ter uma garantia de sucesso. Como é um produto, apesar que o investimento é baixo, principalmente para quem já tem toda a estrutura de técnico, a gente fica acompanhando. Então, todo o projeto, nós temos o engenheiro, é o nosso engenheiro que vai, tem já todo o desenvolvimento do financiamento. Só para entender, nas residências dos usuários finais. É isso? É isso mesmo. Esse é o negócio. Beleza. O franqueado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a venda. Exatamente. Então, por exemplo, tem um franqueado, um enjuazeiro, então você capta aquele cliente, mas você não vai... A consultoria, a gente dá o caminho para ele, mas quem vai vender é ele. Quem vai captar o cliente é ele também. É ele mesmo. Hoje a gente fala em 150 mil habitantes para cada um. Nas feiras da Respa Solar. Nós começamos a nossa empresa em junho. Praticamente a sua história, né? Foram mexendo no seu queijo, você foi mudando de produto, mas você é um... Fantástico, Davi. A gente está quase encerrando, né? A gente ainda tem mais dois podcasts hoje. Você não sabe... O fato do provedor economizar, né? Para o consumidor... Esse é o grande lucro dele. O que a gente está propondo? Ele atua como um distribuidor de energia. A televisão, por mais que ela seja um ticket pequeno, você tem aí 4, 5 mil prega, mas o volume de recurso é muito bom também, né? Em média, um... Se ele for um cara bom de vendas, ele pode duplicar isso. A gente pode fazer uma visão aí de... O projeto contando produtos. Vamos dizer, um projeto de 20 mil, a instalação, 35% é financiado pelo banco. É que ele não pode contar também o segredo do negócio dele? Ah, assim não dá. Guila, você é uma grande experiência para a gente. A gente convide, por ser essa mulher que está sempre pronta, né? Venha para cá agora! E a gente qualifica a nossa audiência. A gente hoje está falando especificamente para dois públicos que estão felizes. Se virem os estudantes, se virem aí as escolas técnicas, os engenheiros... Vejo hoje, são transformações e a pessoa não pode se agarrar numa tecnologia, porque tecnologia... Provedor de internet, passe no stand da Provedor Solar... Ó, já que você fez o Merchan mesmo... Abre a sua cabeça e comece a trabalhar no novo mundo. Comece a ganhar muito mais dinheiro. Aí no Brasil todo, o provedor que está em casa e precisa crescer os produtos... Valorizar o cliente, valorizar o produto dele, né? Quem estiver aqui na feira, no final, mais conhecido como David... Arroba nxtv.com.br Se tinha um lugar onde chegar, está chegando hoje, provedor. É para agregar qualidade na internet. Passar conteúdos de qualidade de vídeo. E não trocar de provedor. E não... A TV Samsung com a sua marca. A gente proporciona isso. Fantástico, fantástico, fantástico. E não é caro não, é baratinho. É, não é. A gente dá nas redes, né? Mas fala para a gente aí como é que o pessoal que está em casa faz para acessar. Os players, eu também sou professora também de instituição, né? De ir para a sua carreira, pede mais. Desapego. E eu, né? Passei também... Fizem um programa aqui na TV sempre. A gente passa logo no Brasil todo. Vamos para o sétimo. E vai ter o oitavo. Não sai daí, tá, gente? Beijo para vocês. Beijo para vocês.